Já é 5h40 da tarde, já tô quase pra sair daqui, minha esposa daqui a pouco é de volta. E olha meu olho como tá inchado, gente. É, segunda-feira eu vou no médico, aí eu vou ver porque que tá assim. Tá ardendo muito, não sei se é conjuntivite, né? Ou se é alguma alergia que eu peguei de coçar o olho e acabou afetando o olho. Mas pode ver, ó, tá tudo inchado aqui, aqui embaixo, ó. Tá ardendo demais, gente, eu não consigo não coçar ele. Mas daqui a pouco eu já vou sair daqui já, hoje é sábado. E vou compartilhar com vocês o meu dia hoje. E no serviço do meu esposo, daqui a pouco aí volta. Tá bom, gente? E até mais, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem do meu vídeo, já deixa o like de vocês, se inscreve no meu canal. Deixa o gostei de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau. No dia seguinte... Que bom dia, é uma situação que eu acordei no outro dia, gente. Ontem foi sábado e domingo. O jeito eu vou ter que ir no médico. Não sei se é conjuntivite ou se eu passei a mão e entrou alguma bactéria no olho. Eu vou ir lá no opa aqui, perto de casa. Parto mais ou menos, né, gente? Perto, perto, perto não é. Não reparem minha bagunça lá atrás, que eu não lavei a louça ontem à noite. E eu vou ir lá, gente. É isso que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tanto que tá inchando aqui, ó. Tá inchando aqui, aqui... É tudo inchando. Não sei se é conjuntivite, mas se for, eu creio que eles vão dar um colírio, né? Porque a única coisa que eles dão é isso. Aqui, principalmente aqui. Tem um tacinho aqui fora, ó. Aí, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Aqui tá uma chuva, gente. Só por Deus. Tá uma chuva hoje, de novo. Não sei como tá na cidade de vocês, mas aqui domingão tá uma chuva daquelas. E o frio, viu? Que começa uma chuvinha de nada, e o frio já vem junto. Aqui na rua, eu vou falar baixo, né? Porque não pode ficar falando muito aqui dentro. Tô esperando chamar. Aí depois eu falo pra vocês o que foi que aconteceu, tá bom? Até mais, gente. Eu tô aqui já. Tô aqui na rua já. Ainda bem que hoje não tá muito cheio, né? Graças a Deus. Eu creio que não venci nada grave, não. Né? A gente se fala. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Uhum. E lá, tá funcionando lá na central? É só mais nada, não é? Isso. Tem que levar isso aqui? Tem que levar, senão você não entra lá. Ah, entendi. Então é só isso, então? Ó. Gente, acabei de sair aqui da UPA. Vou ter que ir lá pro central, no outro hospital que tem aqui, na minha cidade. Porque precisa de um encaminhamento pra ir lá. Daí eu peguei o papel. Agora eu vou ir lá, gente. Agora são 10h56, porque lá no médico eu vou ter que passar no oftalmologista, né? Então eu vou pra lá agora, seja o que Deus quiser, né? Que lá se resolva. Em nome de Jesus. Alguns momentos depois... Aqui na cidade. Aí na cidade você também é assim também? Mesmo tempo que tá chovendo, daqui a pouco já tá assim, ó. Aqui é assim. Agora eu tô indo lá pra central. Eu cheguei aqui na cidade, a gente tem aí o central, né? Que é peça central. Vou pra lá agora. Tô indo. Ando um pouquinho, mas não é muito longe não. Rapidinho eu chego lá. Aí eu mostro pra vocês quando estiver chegando lá, tá, gente? Eu vou aqui e fica bem vazia. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro fica bem vazio, sabe? E eu já tô indo pra lá. Tô quase chegando. Né? E conforme quando estiver chegando eu mostro pra vocês. É a mesma. Me deram informação errada. Daquele hospital grandão que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês. Vou voltar lá. Né? É aqui, ó. Nesse hospital agora fechou, né? Lá era um pronto atendimento, mas agora é aqui, ó. Vou lá. Ai, caminhar é bom de vez em quando. Tô chegando esperando passar aqui. Mostrei um pouquinho aqui de como tá o hospital, né? A urgência. O que que eu peço sem entrar? Antigamente é lá em cima onde eu mostrei pra vocês aí no outro vídeo. Agora eu vou aguardar pra passar. Meu olho tá sem ainda, gente. Tá ardendo muito. Nossa, que Deus me livre. Eu espero que não seja como eu te livre, né? Se for, vou ter que cuidar, né, gente? Porque senão vai passar fogo lá em casa. Bom, cuidar e remediar antes que dê problema, né? E eu tô sentindo tipo um negócio meio branco aqui, assim. Como se eu não pudesse conseguir enxergar. Acho que é porque tá tampando a minha visão. Não sei. Aí eu vou lá. Em nome de Jesus, vai ser muita coisa gravida. Em nome de Jesus, né? Veio de sair daqui, lá do hospital, lá atrás lá, ó. Esse hospital grandão aqui que eu falei pra vocês. E agora eu vou passar aqui no mercado aqui. Vou falar pra vocês. O médico me deu polírio pra passar no olho. Eu acho que é porque eu cocei muito e soltou um pouquinho a pelinha aqui de cima, assim, ó. Nem entendi direito porque o médico não explicou nada. Ainda foi arrogante, pra falar a verdade. Só por Deus, né? Que tem muita paciência. Mas assim, pelo menos foi atendida, né? Não demorou. E agora eu vou comprar o polírio pra passar no olho, né? Pra melhorar essa alergia que deu. Aí eu creio que agora vai melhorar, né? Pra mim evitar de coçar. Porque tá coçando demais. Você falou pra ele que tá coçando muito. E o médico, igual eu falo, né? O oftalmologista, ele sempre quer saber mais do que é a gente. Mas tudo bem. Não vou discutir, né? Porque ele estudado, ele sabe o que tá falando. Aí eu vou fazer o que ele falou. Tomara que melhora, né, gente? Tomara. E tomar cuidado, né? Porque fala que se ficar coçando muito, eu te arranca a retina do olho. Então é perigoso. Aí eu vou entrar aqui agora, no mercado. No mercado agora. Não sei se é por aqui que entra, mas eu tô entrando. Eu sou meia doida. E eu vou entrar aqui no mercado e passar na vez que tem farmácia por aqui. Aí eu vou falando pra vocês o que eu vou fazer. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá mais, né? Olha essas aqui. Que lindas. Olha isso aqui. Porque é bom pra pôr na sala, né? Essa assim. Essa daqui eu sei, eu creio que é orquídea. Essa aqui. Uma mais linda que a outra. Olha isso. Nossa. Olha aqui. A minha mãe tem dessas assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Eu esqueço qual é o nome dela. Olha. 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 Aqui do mercado. Acho que eu tô com tanta fome que tá comendo meu cérebro já. Saí do mercado aqui agora. Agora eu vou lá pro ponto pegar um ônibus, né? E comprei o colírio. Paguei R$24,00 num colírio, gente. Isso é um absurdo. Muito caro, né? Mas fazer o que? Eu vou ter que colocar, né? Porque senão vai desinchar esse olho. Aí eu vou agora pro ponto de ônibus. Esperar o ônibus pra ir embora pra casa. Até mais, gente. Acho que daqui a pouco vocês vão me ver lá em casa. Tá bom? Até mais, gente. Tá em casa. Bom dia, gente. Ontem eu não encerrei o vídeo com vocês. Deixa eu abaixar o volume aqui. Peraí. Cadê? Cadê? Ontem eu não encerrei o vídeo com vocês. Que eu cheguei em casa. Tava cansada. Acabei dormindo um pouco ontem. E eu vim aqui pra falar com vocês sobre o que o médico falou, né? Falei um pouco no outro vídeo. Mas vim aqui pra falar com vocês, ó. Que eu tava vendo os vídeos aqui no YouTube. E falaram que pra melhorar esse... Esse inchaço no olho, né? Fazer água morna, né? Passar água morna no olho. Deixar um tempo. Ou com algodão ou com a bolsa. Mas é que a bolsa térmica eu não tenho, né? Ou lavar no chuveiro. Mas não com água muito quente. Água morna mesmo. Pra deixar jogar aqui, né? Porque provavelmente o que eu tô vendo e eu vi nos vídeos no YouTube... Eu vi que é ter sol mesmo, né? E ter sol, querendo não, é uma bactéria, né? Uma bactéria que dá pelas glândulas dos olhos aqui, ó. Ele se prolifera aqui. Aí sai pra fora e dá essa bolinha. E como eu não aguentei e fiquei coçando, aí começou a inchar. Eu entendi mais pelos vídeos do YouTube do que pro oftalmologista que eu passei ontem. Que eu mostrei no vídeo pra vocês aí, né? Porque ele nem teve paciente explicar nada pra mim. Só ficou falando pra mim não coçar o olho. É difícil não coçar o olho. Porque começa a arder, arder, arder. Você quer coçar, não tem jeito. Mas assim, eu tô evitando o máximo de coçar. E tô usando o colírio que ele me indicou, né? Tô passando o colírio. Mas aí agora eu vou fazer essas outras dicas que eu vi aqui no YouTube. Graças a Deus que hoje em dia nós temos o YouTube, né? Pra nós procurar, saber as coisas. E um oftalmologista que tava aqui explicou. Então, eu vou fazer isso. Geralmente ele falou que dura duas semanas pra melhorar. Espero em nome de Jesus que seja bem antes, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, tá mais desinchitado que antes, né? Porque ontem tava mais inchado ainda. Mas assim, eu sinto muita dor aqui assim ainda. E aqui em cima, ó. Pode ver que dá pra perceber um pouquinho a minha bolinha aqui em cima. E aqui, ó. Mas aqui, ó. Aqui eu sinto mais dor. Aqui eu sinto assim, um inchaço. Eu sinto como se eu estivesse inchando. Mas vim aqui pra dar uma explicação pra vocês. E obrigado por assistir o meu vídeo até aqui. Eu deixo o like de vocês. Se inscreve no canal. Deixa o gostei de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos vocês com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.